Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando uma passadinha aqui, básica, né? É, pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho do meu cantinho. O sol tem dias que não aparece aqui, né? Quando aparece é bem rápido. Então, o tempo não tá bonito, né? Nem pra gravar um vídeo. Mas, enfim, deu vontade de estar gravando aqui pra vocês, né? Pra vocês, né? É, as florzinhas aqui tá tão bonitinha, tá uma graça, né? Meus canteiros, tá bem legal, né? Essas plantinhas aqui, essas flores, ela dá esses cachos tão pesados, ele fica tão pesado, essa aqui até que não. Mas a maioria deles acontece isso aqui, né? Eles dão uma riada, não sei porquê. Tão lindo, né? Bem bonito. Mas antes disso, pessoal, é... agora eles não estão mais ali. Mas daqui a pouco, eles vão estar ali na casinha dos pássaros, não tem colocado frutas pra eles. E eles têm, assim, aproveitado legal mesmo. Vou puxar o zoom aqui pra vocês verem. Eu vou mostrar pra vocês também as florzinhas aqui, né? Que a gente plantou. Não, lá em cima. Depois eu vou lá. Olha, aquelas ali, lá em cima. E essa aqui tava bem feio, mas agora tá linda, né? Eles estavam, tipo, ficando queimados desse jeito aqui, ó. Mas agora a gente demos aqui uma caprichada e tá bem legal agora. Tá bem legal. A gente, nós plantamos aqui uns pezinhos de... Uns pezinhos de morango. Que nesses dias eu acho que vai dar porque já tá cheio de... De florzinha. Eu vou subir aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a outra parte do jardim. Agora os morangos. Os morangos vai dar morango porque... Eles estão cheios de florzinha. Né? Tipo que pegou legal mesmo. E o tempo também tá ajudando. Essas florzinhas aqui, nós tínhamos tirado. Depois nós replantamos porque... Os beija-flor, eles vêm aqui e bica aqui nesse... Nessas florzinhas aqui, né? Deve ter um melzinho pra eles. Aqui é a horta que a gente tá... Estamos fazendo ainda, né? Ainda falta alguma coisinha. Mas já plantamos aqui algumas coisas, né? Pé de pimenta. Alface. Né? Aqui tem algumas... Alguns temperos. Né? E aqui foi o... Essas mudinhas aqui. Que nós plantamos. Que tá uma gracinha. Quando ela vai lá, fica igual um buquê. Fica bem cheinha. Fica lindinha mesmo. Depois eu vou... Mostrar lá embaixo as outras partes que a gente plantou. Olha que linda. Então é isso, pessoal. É um videozinho rápido. Só pra mostrar pra vocês aqui. Um tou aqui pelo jardim. Um grande beijo. Tchau. Tchau.